Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá minha gola e dá divina vontade para a minha alma. Dá-me a tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. 3 de setembro de 1910, o que Jesus faz a uma alma, o faz com efeito a todos. Encontrando-me em meu estado habitual, o bendito Jesus veio como um menino. Me beijava, me abraçava, me acariciava e muitas vezes voltava com beijos e abraços. Eu me maravilhava de que Jesus havia chegado ao excesso de entreter-se comigo. Vilíssima, com beijos e abraços. Eu lhe correspondia mais timidamente. E Jesus, com a luz que saía dele, me fez compreender que eu vi. É sempre um grande bem, não só para mim, mas para o mundo inteiro. Porque ao amar e desafogar-se com a alma, o faz com toda a família humana. Uma alma que recebe Jesus com amor, que ele pode desafogar nela, e ela recebe ele com amor, na divina vontade, ela recebe em nome de todos. Então, esse desafogar Jesus com ela, as graças desse desafogar Jesus com ela, chegam a todos. Como foi explicado na escola. Quando a gente, o desejo que a gente tem de alcançar as almas, as graças que a gente recebe ao estar aqui meditando, essas graças são sempre para fins universais. Porque a divina vontade, ela trabalha universalmente. A gente trabalha junto com Deus universalmente. Então, através de nós, através de nós como esse instrumento, esse transbordar de Deus em nós, é para transbordar também nos outros. Então, o Senhor faz o mesmo em nós o que ele é. Ele é um transbordamento de amor. Ele transborda amor. E aquilo que põe em nós também, não é para ficar em nós, é para transbordar. Nós somos canais para ele realizar esse transbordamento no mundo. Então, a verdade que a gente medita, romina, aprende dele, vai repercutir nas mentes também das pessoas. De todos os tempos, passado, presente e futuro, como um único tempo. Porque, para Deus não tem essa, é transtemporal o tempo dele. Então, não tem nada de passado, passou e acabou. O presente é aqui e agora e amanhã não tem mais. Então, amanhã é só o futuro. É sempre o novo, mas o novo que nunca morre. Porque a vontade divina, ela é interrumpida, né? E os bens dele, de Deus, são imutáveis. São inesgotáveis. E atingem todos. Então, são... Como, por exemplo, a gente não vai sair representando cada ser humano e falando... Pelo José, eu te dou um beijo, Jesus. Pela Maria, eu te dou um beijo. Pelo Miguel, pelo não sei quem, né? Quantos Miguéis tem no mundo, né? Quantas Marias, né? Então, quantas pessoas tem? Quase sete bilhões. Então, assim, se já é sete, né? Mas com o seu desejo, porque na divina vontade, o desejo é imutável também. Então, o desejo que você tem de alcançar todos já é o suficiente. Porque quem faz isso é a vontade divina. A vontade divina, onde entra a nossa limitação, né? A gente nem consegue mensurar na nossa mente o que é isso. De tão pequeno que nós somos. Mas a divina vontade não tem esse empecilho, né? Então, ela pode chegar a todos. Então, esse ato, Deus recebe em nome de todos. Então, quando Jesus te chama pra fazer companhia pra ele, pra abraçá-lo, você vai comungar Jesus. Você comunga na divina vontade. Você tá fazendo isso por todos. Seus atos também, na vontade divina, tem valor universal. Mas tudo o que a gente faz com esse único propósito, né? Porque tem que ser feito por amor a Deus, né? E sendo feito aquilo que Deus tá pedindo, a vontade dele acontecendo. Então, isso vai também atingir a todos, né? Ele correspondia mais timidamente, né? E Jesus, com uma luz que saía dele, me fez compreender que o vi. É sempre um grande bem, não só para mim, mas para o mundo inteiro. Então, ela tá ali representando toda a humanidade. É representando o novadão, né? Também, né? A Luísa também tinha isso, né? De vir à frente de toda a humanidade. Na divina vontade, como a criatura remida, né? Que, por Deus, representar cada um de nós, né? Ela era uma representante mesmo agora, de toda a humanidade ali. Dando esse abraço, esses beijos em Jesus. Então, independente da timidez, né? Era pra ela estar ali, né? Livre com Jesus, né? Porque a gente tem essa coisa de ser um pouco tímido, de ser um pouco reprimido, mas com Jesus não precisa. Jesus vai tirando essas barreiras do nosso coração, sabe? A gente não precisa ter essa timidez com ele, não. Sabe? Ele quer a gente muito livre, né? Então, assim, aquilo que ele nos inspira a fazer, a gente não deve ligar muito se a gente sente alguma coisa em relação a isso. Com medo, timidez, isso tudo aí a gente renuncia. A gente não liga pra isso. A gente morre pra essa questão humana. Pra ser aquilo que Jesus precisa que a gente seja, que ele quer que a gente seja, né? E é pela graça dele, né? Que a gente pode, né? Quem encoraja a Luísa a abraçar ele? Apesar de... É ele próprio se abraçando nela, né? É ele próprio infundindo nela essa confiança dela se achegar a ele, né? Dela se apresentar a ele tal como ele espera, tal como ele deseja. Até porque... Ela não tá só abraçando Jesus pra abraçar. Não é um ato só de uma intimidade com Jesus. Esse ato repercute, né? Esse ato está repercutindo, repercutirá. Então, esse ato tem valor infinito. É porque é um ato na vontade divina. É porque ela tá fazendo o que Deus quer que ela faça. Então, ela tá ali pra representar todos nós, todas as vontades humanas que deveriam estar abraçando Jesus. Que deveriam estar cheias de amor por Jesus. Se entreteno com ele. Então, para reparar também, né? Para reparar a gente. Para reparar essa vontade humana. Que se entregue excessivamente ao vício, à paixão. Ela se entregou excessivamente ao amor por Jesus. Ao ponto de se entreter só com ele, né? Abandonar qualquer outro entretenimento. Então, o Senhor também quer isso de nós. Não tem outro entretenimento. Não tem coisa melhor no mundo. O nosso entretenimento, né? A nossa adrenalina, né? A nossa emoção. Sei lá o que a gente pode falar, né? Está tudo nesse contato com o Cristo. Está tudo nesse abandono com Jesus, né? A nossa alegria, né? A gente não vê mais assim no mundo algo que possa pegar nossa atenção, né? Tomar nossa atenção. As coisas se tornam vazias, né? Só fica cheio. Só tem sentido o que a gente faz. O que Jesus pede pra gente fazer, né? O que ele quer que a gente faça, né? Só tem graça as coisas com ele, né? Só tem graça meditar, aprender sobre ele. O falar de Jesus, conhecer Jesus se torna o nosso entretenimento, né? Então, ele também vai se entreter com essas almas que quer ouvir, com essas almas que quer conhecê-lo. E a gente faz isso universalmente. A gente não pensa em nós. Aí eu vou me entreter com o Cristo pra me ter mérito. Eu vou me entreter com Jesus pra minha alma ficar linda e maravilhosa, né? Eu vou me entreter com Jesus, né? Sabendo que é o que ele quer pra todo mundo. E dar pra ele aquilo que ninguém tá dando. Mas não no sentido assim, aí eu vou dar o que ninguém tá dando porque ninguém vai dar, né? Porque, tipo assim... Porque o que importa é eu dando, não. Eu vou dar pra ele aquilo que ninguém tá dando com essa intenção de que todos deem, né? De que eu desejo que todos também sintam isso. De que todos recebam o amor de Jesus. Que todos sintam a felicidade que eu sinto de estar com ele. Que todos também vivam essa paz, né? Se desapeguem do humano e vêm se entreter com Jesus porque tem Jesus pra todo mundo, né? Tem Jesus pra todo mundo e parece que ele é todo seu, né? Você tem ele assim, todo seu, todo seu, todo seu. E ele é tudo para todos, né? Então tem Jesus pra todo mundo. E ele pode encher todo mundo a ponto de transbordar. Então você deseja que os seus irmãos, a sua família humana, né? Todos recebam esse abraço, né? Então, todos os momentos que você tem com Jesus você fica naquele desejo. divina vontade, reina no mundo, reina nas almas. Você tem o desejo de que aquilo que você tá aprendendo todos conheçam, né? Seja como ele te usa pra falar seja na sua intenção de que todos aprendam. Mas, enfim, você quer essa vida divina essa ordem pra todo mundo. Porque esse desejo é universal de querer pra todo mundo, né? Te desejar sempre que todos conheçam essa vontade divina. E de se mover também, né? Porque é ele que move, na verdade, em nós. Ao ponto de ir até o outro e dar a palavra criativa, né? Ajudar a pessoa a ver Jesus nas situações. A ser desapegado humano. A ser mais entregue pra Deus. Então é ele próprio, né? Nos movendo em direção a que a vontade dele seja conhecida e amada. E ao mesmo tempo, ele que move o nosso coração a se entreter com ele em tudo, né? A deixar tudo, né? A gente não tem mais... A gente faz as coisas humanas, né? Mas o nosso coração todo é em Deus. Mesmo lá nas situações humanas, né? Pensando em nós e se ocupar da gente, né? Fazer aquilo por amor a Deus também, né? De deixar as pessoas bem, né? Ter a caridade de cuidado. Tem que ser cuidado. Mas nunca se apegando excessivamente àquilo, né? A gente não se apega às pessoas, né? A gente se apega a Deus. A vontade divina, tal como ela é, né? E a nossa alegria, né? O nosso lazer se torna... O nosso lazer se torna quando a gente vem aqui me partilhar. A gente faz o trabalho humano, tudo bonitinho, beleza. Sem reclamar, sem murmurar, resignando. A gente vê a divina vontade de tudo. Mas o lugar que a gente mais transborda, que a gente tem esse entretenimento, essa intimidade, é aqui. Então, essa alegria que a gente sente de intimidade com Deus, a gente deseja que as outras pessoas tenham. Então, a gente sofre quando as almas estão excessivamente preocupadas com os problemas humanos. Estão vendo tudo humanamente. Estão preocupados com o de comer, com o de vestir, com a viagem que quer fazer, né? Com os projetos humanos, né? A gente sofre, né? Porque a gente vê que essas coisas são tão sem graça, né? Diante do que a gente tá aqui bebendo, dessa fonte. Então, a gente também... Só esse sofrimento é o sofrimento de Cristo em nós, né? A gente deseja que as pessoas também venham beber. Porque tem muito, né? Tem pra todo mundo, né? Então, você deseja o de melhor pros seus irmãos. Do mesmo modo que você tá comendo o alimento de primeira, né? O melhor. Você deseja o mesmo pro seu irmão. Você vê esse, meu Deus... É um absurdo, né? Ainda ter muita gente preocupada com o humano, né? Tem muita gente, assim, desligada de Deus, né? Não vê esse entretenimento com Deus. Não acha que tem graça, né? Não consegue ficar 30 minutos na missa, né? Não consegue ficar um pouco na igreja no domingo, né? Já vai preocupado com o jogo que tem que assistir. Já vai pra igreja, mas já preocupado com o que vai fazer depois, né? Preocupado com o almoço que tem que fazer pros convidados, Pra visita, né? Preocupado com tantos outros compromissos fúteis, né? Diante do melhor... Da melhor parte, né? Que deveria ser a maior alegria do domingo Se torna um momento, assim... Ah, eu tenho que cumprir, né? Nem sabe para quê, né? Que tá fazendo aquilo, né? É só uma obrigação, né? Pra mim não ficar com a consciência tão pesada, né? É só um momento que tá na tradição, né? Da minha família, né? Então a pessoa transforma em tradição Que deveria ser a razão da vida dela, né? Que deveria ser, assim... O sentido da vida dela se transforma num rito, Numa tradição só, né? Algo comum, como um hobby, né? Como algo... Até o hobby é mais importante, né? Então, assim... E é aquilo, né? Da pessoa pegar um minuto do pecado, né? Do prazer do pecado também E colocar aquilo mais importante Do que tudo que ela experimenta com Deus Então, na vontade divina É diferente, né? Você não escolhe mais você Você não quer um minuto mais Pra buscar um prazer humano Carnal que passa, né? Mas a sua alegria se torna Esse entreter com Deus Esse estar recebendo os beijos E os abraços de Deus Acima de qualquer criatura Acima de qualquer coisa humana, né? Esse se torna a sua graça, né? Sua felicidade E você não troca por nada Que é supérfluo Que é passageiro Que é temporal Porque essas coisas não podem preencher E não podem te dar alegria Que te dá a presença de Jesus Então, você deseja que as pessoas também encontrem Essa verdadeira alegria Então, toda oportunidade que Deus dá Para nós É para a gente apontar isso Para as almas, né? Não é fácil, né? Às vezes as pessoas não querem ouvir Às vezes a gente não está tão assim Sabe? Mas a gente tem que, né? Quanto mais a gente experimenta Entender que esse amor Não pode ficar só na gente Deus quer se derramar Através de nós no outro, né? Então, não é pelo nosso amor Que a gente vai É pelo amor divino em nós Que a gente vai conseguir Falar com nossos irmãos É dar o próprio amor Que Deus nos dá A gente não tem nada Para dar da nossa parte Mas quando a gente tomar consciência Que a gente vai falar do amor Que ele próprio põe em nós A gente vai falar desse amor Que a gente experimenta Que é o próprio amor dele Que a gente sente dentro de nós E a gente pode falar O que Deus está fazendo Na nossa vida O que ele está nos comunicando Então a gente não vai falar de nós Vai falar dele Eu não vou lá falar Ai, eu sou a filha da divina vontade Ai, nossa, eu vivo Eu, 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 não Nossa, Jesus é maravilhoso Eu estou lendo sobre Jesus No livro do céu Vocês tentem ver o que Jesus fala Meu Deus do céu O que Jesus fala em Valtorta Meu Deus, o que Jesus está ensinando Sobre isso, sobre aquilo Então você vai apontar o amor Para as pessoas O mesmo amor que você experimenta E descobriu Que você descobriu e experimenta Você vai apontar E pedir Deus a graça O discernimento, né No tempo de Deus Tem a hora para falar Tem a hora para rezar Tem a hora para apresentar a intenção Ficar na intenção Quando se fala e não é ouvido, né Que o próprio Deus em você falando Não é ouvido E reparar, né Amar mais ainda ele Por aqueles que recusaram Sempre com essa resignação Vontade divina Sempre aberta à vontade divina E nesse também Esperar no tempo de Deus Esperar no tempo daquela alma Entender que cada um tem um processo Não deixar nada tirar a sua paz Porque é aquilo, né, gente As pessoas são livres para amar ou não Oxalá todos amem Oxalá todos experimentem Mas Deus deixa sempre livre Porque não quer um amor forçado Ele não quer ninguém obrigado Que as pessoas amam ele Livremente Porque o amor dele é gratuito Então as pessoas também Precisam amar de graça Sem amar Por um propósito Por um interesse Porque senão não seria um amor verdadeiro Um amor interesseiro, né Mas enfim A gente tem aqui desejo De falar para todos Desse amor E nas oportunidades que ele nos dá A gente pede ele as palavras Ele que vai nos dirigir A gente não tem nada Ele que se move em nós Só a gente se abandonar E deixar, né Fluir essa graça Que é o próprio Espírito Santo Que flui em nós E que nos direciona ao amor Tem hora que não dá certo Você tem que falar de novo Tem que falar de novo Eu falei um negócio com a minha irmã Não deu certo Ela se fechou de novo Eu chamei ela ontem Foi para a missa comigo Ela não quis ir Falou que estava cansada Eu fiquei muito triste Sabe Mas enfim Não pode desistir Porque Jesus não desiste de ninguém E nas oportunidades que ele dá A gente mete bronca também Não tem problema É falar o que ele quiser falar É ser essa boca para ele usar Ser esse coração Para ele se derramar Para ele desafogar Ser essa mente para ele pensar Ser esses braços para se mover Essa perna para andar Ser aquilo que ele quiser Sempre pronta Você ser esse entretenimento dele Onde ele pode falar E fazer o que ele quiser Através de você Você ser Um entretenimento para Deus É ser divertido mesmo Olha Nessa pessoa eu posso fazer Minhas estratégias Meu amor Porque ela é um nada Então eu posso fazer o que eu quiser Eu posso usar dela Do jeito que eu quiser Porque ela é tão nada Tão nada Que ela não desconfia de mim Eu posso parar Numa situação confusa Eu posso até Pôr ela de tapete Numa situação assim Mas ela confia tanto em mim Que ela sabe Que tudo o que eu estou fazendo É bom Posso crucificar ela Que ela sabe Que o que eu estou fazendo É bom Ela sabe Que eu posso tocar Do jeito que eu quiser Que ela não tem medo Do meu toque Ela não tem repulsa Por mim Ela não foge Ela confia tanto em mim Mesmo ela vendo Nada dela Quando eu mostro para ela Quando eu permito É uma situação de privação Ela confia tanto Que é tudo eu Que estou fazendo Que ela não tem medo De nada Por mais embaraçoso Que possa parecer Humanamente falando Ela não tem medo Ela confia em mim Ela confia Que está nos meus braços É uma coisa assim Incrível Nossa Como essa alma Confia em mim Como essa alma Não põe empecilho Como essa alma Arruma um jeitinho De entreter comigo Aparece uma dificuldade Eu permito ali Para ver se ela quer mesmo Aí ela vai E burla aquela dificuldade Passa por cima Daquela vírgula Para estar comigo Não se fecha Ela pode ter dificuldade Na visão Ela pode chegar De uma vista só Ela pode ter Problemas de saúde Ela está ali Ela está com dor de ouvido Mas independente Do ouvido dela Está doendo Ela burla aquilo ali Sabe Ela dissimula ali E age como naturalmente Porque uma amor Tão verdadeira Ela importa Tanto comigo Entreter comigo Que ela me agradece Ainda pela dor Ela não fica Presa na dor Ela não fica Reclamando Que está com dor Ela não acha Que a dor Ela não pensa Que a dor É um empecilho Para ela fazer Minha vontade não Ela pula a vírgula Mesmo Na cara e na coragem Sabe Sentindo Não sentindo Então assim Aí ele vai vendo isso Olha Com essa eu posso Me entreter mesmo Posso mandar a cruz Posso mandar Uma flecha Nela Posso desafogar Coisas Que vai deixar Ela assim Abismada Posso falar Para ela Coisas assim Que vai deixar Ela assim Meu Deus Jesus amado Eu posso mesmo Reclamar Minhas criaturas Com essa pessoa E contar E falar um monte De coisa E ficar brava E xingar Meu Deus Que ela vai ser Meu ouvido Ela vai Ela vai me respeitar Ela não vai falar Nossa Jesus Você não pode falar Assim Não Ao contrário Ela vai falar Jesus quer falar Desse jeito E por mais difícil Que seja Eu vou ouvir Por mais que as vezes Eu me sinta assim Prensada Sobre essas verdades Mas eu vou ouvir Como Jesus Desafogou Tanto para nós Sobre essa questão Do interesse Sobre essa questão Da devoção Para o interesse Da falta de conhecimento Da ignorância Na igreja E tudo Então eu posso contar Os podre que for Do pior Que está acontecendo Eu posso tirar As vezes Levantar Mostrar a sujeira Debaixo do tapete Que ela ainda confia em mim Ela confia em mim Por mais que Essas revelações Que eu tenho para trazer Sejam Muitos fortes Eu posso me entreter Com ela mesmo Porque eu posso ser livre Nela Falando o que eu quiser Porque o entretenimento De Jesus É ele ser livre Tanto para ter Amado a sua Ou a marcura A gente não ter bloqueio Aí ele pode realmente Se divertir Entendeu? Quando ele aparece Para a Luísa Para abraçar Ela para beijar Ela é uma delícia Maravilhoso Mas tem hora Que não é assim Tem hora Que é castigo Tem hora Que é privação Tem hora Que é amargo Tem hora Que chega Todo machucado Então Entreter com a criatura É nos dois sentidos É ele poder ser livre Para o esposo Chegar do jeito Que ele quiser Entendeu? Eu lhe correspondia Mais timidamente Que eu já li É sempre um grande bem Porque você É um todo É um todo com Deus Você não é mais egoísta Não pensa em você Isoladamente Mas você é um todo Com Deus Então vínculo De semelhança Vínculo De paternidade Filiação Vínculo De fraternidade Vínculos Por ter saído E ter sido Criados todos Por suas mãos Vínculos Por ter sido Todos redimidos Por ele E porque nos vê Marcados com seu sangue Então vendo tudo isso Amando e favorecendo Uma alma Os outros são amados E favorecidos também Então Para ele derramar Toda a alma Tem que ser ensinada Para poder derramar Isso tudo E para atingir Os fins que ele quer Os propostos Que ele quer Através daquele ato De derramar Se né Se não em tudo Pelo menos em parte Então vindo a mim Jesus bendito Encontrando-nos Em tempo de castigos Beijando Me abraçando Me acariciando Me olhando para mim Queria fazer isso A todos os outros Evitá-los Se não de tudo Pelo menos em parte Os flagelos Depois disso Vi Uma jovem Creio que era um anjo Que ia marcando Aqueles que deviam ser Tocados pelo castigo Parecia que era um grande Número de pessoas Amém Pode estocar Né Jesus Pode fazer o que o Senhor quiser A gente sabe Porque se não tocar Nossa carne Como que a gente vai ter Parte com ele Né Então assim A cruz É nossa carne Também Então aquilo que toca Nossa carne É para nos crucificar São os pregos Os flagelos Que ele manda Então Glória a Deus Faça a tua vontade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Fiat Em nome do Pai Que me criou Do Filho Que me risca Tudo Espírito Santo Que me santificou Divina vontade Reina na minha vontade Minha mãe As três paixões De Jesus Estava pensando Na paixão De meu sempre amado Jesus Especialmente No que sofreu No jardim Então me encontrei Toda imersa Em Jesus E ele me disse Minha filha Minha primeira paixão Foi o amor Porque o homem Ao pecar O primeiro passo Que dá no mal É a falta de amor Portanto Faltando o amor Precipita-se na culpa Por isso o amor Para refazer-se em mim Desta falta de amor As criaturas Fez-me sofrer Mais que todos Quase me triturou Mais que Sob uma prensa Deu-me tantas mortes Por quantas criaturas Recebem a vida Nessa primeira parte Jesus fala Do sofrimento dele Ele fala Da falta do amor Porque o primeiro pecado Foi esse Porque Foi o homem Não amar Deus sobre todas as coisas Porque o pecado É exatamente Não amar Escolher pecar É escolher Não amar Não tem Pecado Não tem Amor No pecado Quando você fala Eu vou pecar Declaradamente Você está escolhendo Dizer não Para Deus E sim Para si mesmo Sim Para aquela sensação Que você quer ter De prazer Sim Para aquele ato Seja qual for Que você quer fazer Quer realizar Então Na hora É não amar Deus em primeiro lugar Mas é amar a si próprio Amar a própria carne Amar o sentido Se abaixar Nessa parte do sentido Escolher isso Em vez de Deus Em vez de Deus Então Declaradamente Se diz não Para o amor Consciente ou inconscientemente Se diz não Para o amor Foi o que aconteceu Também com Adão Lá no jardim Do Éden Que o Adão Que o Adão Vivia nesse paraíso Que era ele próprio Esse Éden Vivia nessa união Plena com Deus Mas ele Amou mais A Eva E amou mais A sensação Que poderia ter De prazer Amou mais A carne Naquele momento Da tentação Do que Deus Do que A obediência A Deus Amou mais Essa curiosidade Toda dele Tudo isso Então Naquele momento Ele diz não Para o amor Ele amou a si próprio E não amou a Deus Então Quando a gente peca A gente está fazendo A mesma coisa A gente está Optando Em amar mais A nossa carne Ou seja Não é amor Porque Tudo que é egoísmo Tudo em que a gente Escolhe a gente A gente pensa em nós Isso não é O amor De Deus Não é o amor Mesmo Em Deus Pleno Como ele é Porque O amor de Deus Ele é puro O amor de Deus Ele É desinteressado Ele é gratuito O amor a Deus É colocar ele Acima de tudo E É obedecer Aos princípios Os mandamentos As ordens dele É valer disso Dessa relação Com Deus De não querer Perder isso Por nada Então O amor verdadeiro Não faz mal Para o outro Nem para si mesmo E o pecado É fazer mal Para si próprio E está maltratando Deus também Porque Somos a imagem De semelhança dele Ele pôs muitas graças Em nós Então quando a gente Escolhe pecar E abandonar Toda aquela graça Que Deus deu É como se a gente Pegasse tudo Que ele nos deu E jogasse na cara dele Pegasse a graça dele E jogasse tudo fora Por causa de um momento Por exemplo Naquele filme Eu vi o filme Do Jacó Aí tem o irmão dele E o irmão dele Exaou Por causa de um prato De lentilha Acho que é isso Por causa que ele ia comer Ali É guisado Não sei o nome Do que ele estava preparando Não O Jacó Estava preparando Não Mas Toda uma herança De bênção De graça Tudo O que era tão precioso Ele deixou Por causa de uma satisfação Tão assim Sabe Uma coisa assim Que passa tão rápido Uma coisa tão pequena Mas para ele saciar A carne dele Ele trocou facilmente Algo que ele deveria Nossa Algo Que é muito valioso Que vale mais Que deveria valer mais Do que a própria vida dele Antes morrer de fome Do que saciar A carne Tão importante Que era Do valor que tinha Para Deus Daquilo ali Então ele não Ele só estava Falou para a própria carne Então O pecado é isso É colocar a carne A frente Do espírito Da alma Daquilo que Essa faísca de Deus Que é nossa alma Colocar acima de Deus As coisas Humanas As coisas materiais As coisas carnais Os sentidos Colocar acima de Deus Então Ele reparou Exatamente O homem no amor Que era a primeira coisa Que era amar a Deus Sobretudo Porque o homem Ao pecar O primeiro passo Que dá no mal É a falta de amor Até porque A pessoa quando peca Ela esfria no amor Aquele amor ali É como se ela Fizesse um decídio Matar Dentro de si O próprio Deus Como se fosse assim Espancar o próprio amor Tratar mal O próprio amor É pagar o amor Gratuito Que recebeu Pagar isso Retribuir isso Com ódio O pecado É um ódio A Deus E o ódio É o contrário Do amor Então Faltando amor Precipita-se na culpa Por isso O amor Para refazer Sem mim Desta falta De amor Das criaturas Fez-me sofrer Mais que todos Porque só Jesus Com os méritos Dele Poderia reparar E também ajudar o homem Nesse momento de precipício Porque o homem por si Não poderia voltar Porque ele falhou Em algo Que é a essência Da vida dele É o amor A própria presença divina Nele Ele falhou Com o sopro divino Que ele tem nele Que é esse amor Que é fruto Desse amor de Deus Então Só alguém Inocente Santo Só o próprio amor Pode reparar O amor Porque só ele sabe O que significa Deixar de amar O que significa Pecar contra o amor Só o próprio amor Poderia no mesmo grau Reparar a falta do amor E também dar para os homens Através dos méritos dele A capacidade De se recuperar Da culpa Porque se não fosse Por Jesus A gente não conseguiria Olhar de novo Para o Pai Não conseguiria de novo Recuperar-se Apesar Desse ato De se precipitar Todos nós Iamos cair No mesmo abismo E ficar lá Não íamos ter Uma direção Para saber voltar Porque Porque perderíamos Esse amor Não Porque Deus Deixaria De nos amar Mas a gente Não conseguiria amar Por nós mesmos Sem esse amor divino Que a gente Meio que Pisou Dentro de nós E a culpa Formou uma nuvem Uma escuridão Então não dava Para ver mais nada Então quem veio Trazer Formar essa ponte Diante do abismo Que foi causado Por essa falha Foi Jesus Passar essa ponte Para a gente subir Pelos méritos dele Chegar de novo A divindade A Deus Então como a gente Ficou ignorante Estúpido Perdeu toda aquela Realeza Aquele conhecimento Profundo Perdeu tudo aquilo ali Jesus veio resgatar De volta Justamente E é em Jesus Que a gente aprende A amar novamente Da forma perfeita Então Em todos os atos De Jesus O que mais mostra É o amor Ele repara o homem Justamente naquilo Que não deu para Deus Ele não devolveu O amor que Deus deu E Jesus dá E dá em abundância E dá muito mais Para nos mostrar Que se é para amar a Deus É para amar o extremo Para amar O máximo do máximo Do máximo que a gente puder Tudo o que ele próprio Põe em nós Para a gente devolver Porque é isso que Jesus fez Não perdeu nenhum ato Não perdeu nenhuma oportunidade Na vida dele aqui Para poder amar o Pai Então nos ensina Que também Tudo o que nós temos aqui De oportunidade De acontecimento Na nossa vida É justamente Para a gente amar Como Jesus E Jesus é a referência De como fazer isso Né? Então Fez-me sofrer Mais que todos Ele até fala Na agonia dele Que o amor É o que mais fez Violência a ele Né? Fez-me sofrer Mais que todos Quase que triturou Mais que sob uma prensa Deu-me tantas mortes Porquanto as criaturas Recebem a vida O segundo passo Que acontece na culpa É defraudar a glória de Deus E o Pai Para refazer-se Da glória Tirada pelas criaturas Fez-me sofrer A paixão do pecado Isto é Cada culpa Me dava uma paixão especial Se a paixão Foi uma O pecado ao contrário Deu-me tantas paixões Por todas as culpas Que serão cometidas Até o fim do mundo E assim Recusou a glória do Pai Então Quando o homem Não amou a Deus Em primeiro lugar Quando ele escolheu O pecado Ele Roubou De Deus Porque ele Quando você peca Você é um dom de Deus Né? Nosso corpo Nosso ser Foi feito Para ser um paraíso divino Um Éden Quando a gente Peca A gente está roubando O próprio tesouro A gente está defraudando A nós mesmos Que somos um tesouro divino A gente está matando A gente está indo Contra a presença divina Em nós A gente está Está indo Contra o próprio Deus Porque nós somos parte dele E se nós somos membros dele A gente está defraudando ele A glória de Deus A glória de Deus Que é aquilo que ele depositou Em nós A nossa alma O pecado mata a alma Então a gente está Então a gente está defraudando A glória de Deus Então isso é Uma traição Né? É um roubo Muito grande É um Sabe aqueles jovens Quando entram nos lugares E destrói esse patrimônio? É a mesma coisa Né? Você está entrando E está fazendo Um Como é que fala? Meu Deus Esses atos de rebeldia Que a pessoa entra no lugar E viola tudo É Não é seu Não te pertence É de Deus Né? E foi te dado Gratuitamente Você vai lá E estraga tudo Você está entrando Como esses jovens Que entram Nos patrimônios Que foi dado Gratuito Para todos Porque a nossa vida É para todo mundo Nós somos Um dom de Deus Né? E Aí você vai lá E entra nesse lugar E eu esqueci o nome Que Você estraga os patrimônios Você Picha tudo Você Arranca tudo do lugar Tira tudo do lugar Você vai defraudar Aquele lugar ali Você vai destruir Aquilo ali Né? Mexer Na Tava na ordem Tinha harmonia Tinha beleza Né? Tudo certinho E você vai lá E vai corromper Né? Aquilo Então o pecado É isso É isso que você está fazendo Porque nós somos É a imagem de semelhança De Deus Né? Então o pecado É defraudar isso Essa imagem de semelhança É a graça de Deus Né? Porque E nunca é sozinho Né? Quem peca sempre envolve outros Né? Então O pecado é tão horroroso Que ele mexe com a harmonia De tudo Né? Por exemplo Um pai de família Que peca contra a família Tá? Ele vai mexer com toda a estrutura Né? Com a esposa Com os filhos Com toda uma harmonia Uma ordem Porque a desordem Ela tem isso Sabe? De contaminar tudo Desordenar tudo Sabe? E o fantasma da culpa Que fica Né? Da pessoa não conseguir Se perdoar Então Jesus Que não era Pecador Se fez Né? No sentido De que ele vestiu Nossa veste nojenta De sujeira Né? E aceitou sobre si Todo Todo o peso Da culpa Né? Ele veio A nossa frente Né? E aceitou Levar todos os açoites Do pecado E o pecado Arranca sangue Então O sangue Que foi arrancado De Jesus Né? É Revela isso Que o pecado É ferida É dor Né? É desarmonia É desordem E o sangue De Cristo Representa O perdão Em cima Dessa desordem Ele se rasgou Então O que veio de fora Que a culpa O machucou E o que saiu dele Foi amor Para reparar Então O sangue de Jesus Em cada gota Comunica o amor Transbordante De Deus O perdão De Deus Que veio Né? Tão abundante Quanto foi o pecado Mais abundante Ainda que o pecado Para Encher Nossas debilidades Tudo aquilo ali De misericórdia Né? Para reparar Quem? Foi o pai E os homens Mas tudo Por amor A quem? A si mesmo Né? Ao pai Sua própria obra Né? Que somos nós Então Ele se rasgou Né? Por causa da 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 que a gente rasgou Né? Porque a gente A gente fez um rasgo Terrível Né? A gente rasgou Toda um A gente vivia Na harmonia A gente vivia Numa felicidade Né? Então o pecado É esse rasgo Que causa Uma dor Que a gente Não sabe consertar A gente sabe pecar Mas não sabe consertar Né? Então Ele veio Né? Para se rasgar Também E dele Não saiu mal Saiu só bem Enquanto nós Demos o mal Né? Porque quando a gente Resolve pecar A gente tá dando mal E ele deu o bem Reparando cada um De nós Doando todo o seu sangue Para nos lavar Nos purificar Se a paixão Foi um pecado Contrário Deu-me tantas paixões Por todas as culpas Que serão cometidas Até o fim do mundo E assim Recusou a glória Do Pai Então Jesus Continua Sofrendo Pelas culpas Da humanidade E vai ser assim Até o último homem Pra você ver Como que é Como que o amor É poderoso Né? De conseguir sustentar Eu consegui Apesar de De tanta culpa Ser maior do que isso A ponto de preencher Até o último ser humano O terceiro efeito Que produz A culpa É a debilidade No homem Né? O que o homem Não sabe Por ser próprio Voltar pra Deus Por ele mesmo A culpa Fecha ele totalmente Ele fica cego Surdo Mudo Morto Por espírito Por isso É que sofreu a paixão Pelas mãos dos judeus Esta é a minha terceira paixão Para refazer o homem Da força Perdida Né? De voltar Ele fica todo perturbado Todo perdido Não sabe Sem direção nenhuma Já não sabe Qual o caminho Aí Né? Então Jesus Então Jesus Vem dessa direção E ele aceitou a paixão Pelas mãos dos judeus O que deixou Que causou uma dor maior Nele Seus próprios judeus A crucificavam E ele aceitou Para dar ao homem Essa direção Então seja Algo que foi tão duro De ter sido morto Pelo próprio povo judeu E ele usou Dessa dor tão imensa Para reparar o homem Nessa situação aqui Porque não é Foi curar Foi perdoar o homem Foi dar para ele A direção Para ele voltar A luz Para ele voltar Assim que com a paixão Do amor Se refez E se pôs em justo Nível O amor Com a paixão Do pecado Assim que com a paixão Do amor Se refez E se pôs em justo Nível O amor Com a paixão Do pecado Se refez E se pôs ao nível Da glória do Pai Com a paixão Dos judeus Se pôs a nível E se refez A força das criaturas Tudo isso Sofriu no jardim Foi tal E tanto sofrimento As mortes Que sofriam Os espasmos Atrozes Que teria morrido De verdade Se a vontade Do Pai Tivesse chegado A que eu morresse Então o próprio amor Ressuscitava ele Porque tem momentos Que ele narra isso Na paixão Que ele sofria Várias mortes E ressurreições Aqui fala assim Assim Que com a paixão Do amor Se refez E se pôs E se pôs Em justo nível O amor Com a paixão Do pecado Então no mesmo nível Que o meu amor O pecado Com a paixão De Jesus Foi pra reparar Foi pra dar o amor A Deus A paixão Por Deus Por Deus O amor A Deus Para reparar O amor Que o homem Que a paixão Com o qual o homem Fez Em relação ao pecado Amor Tanto Pecar Que se rebaixou No nível tão grande E Deus E Jesus Amou tanto O pai Para levar O homem De novo Aí se amou A qual ele falou Então quanto mais O homem se abaixou Mais Cristo Amou Amou O pai E as criaturas Para refazer Isso No mesmo nível Muito mais Ainda Aí é que Fala Com a paixão Do pecado Se refez E se pôs a nível A glória Do pai Com a paixão Do judeus Se pôs a nível E se refez A força Das criaturas Depois Continuei a meditar Quando o meu amado Jesus Foi lançado Pelos inimigos Na torrente Do cedron O bendito Jesus Se fazia ver Em um aspecto Que movia Piedade Muito triste Essa parte É muito forte Lá no Quando a gente Medita As 24 horas Da paixão A gente quase Morre É muito forte Muito 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 Quando Jesus Foi empurrado Tá na paixão Acho que é na nona hora É muito forte Gente Esse momento Que Jesus foi empurrado No poço de cedron É muito forte Muito Foi muito violento A forma A forma A forma que foi lançado É quase Se afogou Lá dentro Então Tiraram ele Já tinha Água pra todo lado Dentro dele Nossa Uma água Nojenta Suja Podre Eu vou te Vou te falar Tudo Tudo representando A podridão Do pecado O que é a alma No pecado Então O bendito Jesus se fazia Vem um aspecto Que movia Piedade Todo banhado Com aquelas Águas imundas E me disse Minha filha Eu criei a alma A vestir de um manto De luz E de beleza Então Ele nos criou Limpos Cheirosos Cheios de beleza De luz O pecado Tira esse manto Por isso que o pecado Esse ato Contra a graça De Deus Contra a glória De Deus Contra o amor E conta a glória De Deus Porque O Senhor Nos encheu de glória Dentro da sua própria glória Da sua própria beleza O pecado Fere essa imagem Então o pecado Tira esse manto De luz E de beleza E a cobre Com o manto De trevas E de feiura Tornando-a repugnante E nauseante Que é aquele Que foi falado Na escola Se a gente visse Como que a história Da alma em pecado Como que a gente fica Em pecado Misericórdia Não suportaria Não suportaria Às vezes o homem Por não ver Não acredita Que é tanto assim Não acredita Quando às vezes Vai na igreja E é falado Aí o pecado Quando é falado O pecado é ruim O pecado Faz mal Enfim Às vezes a pessoa Não acredita Porque Ela olha externamente Falando Mas eu tô Bela Eu tô bem Mas tá olhando Pro externo E esse é o problema A pessoa se volta Pro externo Aí encontra Estabilidade Nas falsas Aparências Mas não se volta Pra alma Não começa a se perguntar Mas e a minha alma Será que Deus Tá satisfeito mesmo Comigo Será que essas atitudes Que eu tô tendo Realmente São boas Ele não quer A verdade Ele não quer Ele quer se enganar E o demônio Trabalha exatamente nisso Fazer o homem viver Na ilusão De não ver a verdade Ele deixa Ele ver Ele deixa a pessoa Ver o inverso Ele vai persuadindo A vontade humana Das pessoas A ver as coisas De uma forma assim Inversa Inversa Mas a verdade Mesmo o lado certo Mesmo das coisas A verdade vista mesmo Pode não ser tão bonita assim não Mas é a que vai curar É a que vai realmente Fazer a pessoa Ver por nada dela É quando ela vê Quem ela é Por ela própria E o quanto ela precisa de Deus O pecado Tira esse manto De luz e de beleza E a cobra Com um manto De trevas e feiura Tornando-a repugnante E nauseante Eu para tirar Esse manto Tão nauseante Que o pecado Põe na alma Permitir que os judeus Me jogassem Nessa torrente Tá vendo que tudo Tem um sentido De reparação De paixão De cura De resgate Que Jesus fez Então Não é à toa Tudo isso Era O próprio amor Movendo ele A sofrer E naquele momento ali Tudo foi permitido Por Deus Tudo que Jesus passou Para ele reparar Em toda essa dimensão Para você ver o estrago Que o pecado faz A desordem Que é A bagunça A guerra Que é o pecado Onde fiquei Como que coberta Dentro e fora De mim Porque essas águas Pútridas Me entraram Até as orelhas Nos narizes Na boca Tanto que o judeus Tinha asco De me tocar Com nojo dele Tadinho Mas ele fez isso Por que? Ele não teve nojo De tocar a gente Porque quando ele toca Essas realidades aqui É para tocar É para tocar Nossa alma A gente não tem nojo De tocar Na gente Quando ele chega E entra dentro de nós Quando a gente está No processo Nem de De primeiro amor De purificação A gente não está Cheiroso A gente não está Bonito A gente não está Limpo A gente está Em ruínas Ele não tem medo De chegar A nossa Ele não teve medo Ele não teve nojo Ele foi até a lama Para não cheirar de lá Para não cheirar da boca Do lobo Ele permitiu ser rasgado Sujo Machucado Quanto me custou O amor das criaturas Está vendo? Quanto foi um preço Muito alto Quanto me custou Descer naquele abismo Para tirar as criaturas Quanta coisa eu passei Quanta sujeira Eu tomei sobre mim Quanta realidade Eu tive que tocar Na minha carne Na minha carne Para salvar suas almas Até me tornar Anuseante a mim mesmo Meu Deus Para reparar até isso Para reparar até isso Porque o homem na culpa Sente nojo de si próprio Não tem coragem De voltar para Deus Porque se sente muito sujo Muito lixo Então para reparar exatamente nisso Para que o homem Não fique mais nesse estado De ai eu me sinto um lixo Mas que ele olhe com confiança Para Deus E veja o amor E veja o amor dele Onde foi Se por causa do pecado Jesus veio Para nos remir Que por causa do amor dele A gente volte para ele E vença o abismo da culpa E do pecado Porque exatamente isso É para a gente passar por ele Ele é a ponte Ele é o caminho A gente não pode falar Mas que não tem Solução para nós Isso não é verdade Deus se encarnou Deus veio para a terra Não foi em vão Não é para estar na história Para ser lembrado Como alguém importante Um grande pensador Um grande Ele não é nada disso Ele é Deus Ele é a nossa salvação Ele veio nos tirar Da lama do pecado Ele não veio para dar Uma lição de moral Para nos ensinar Valores civis Para a gente ser pessoas Melhores Para viver aqui No nosso mundinho Não É muito mais Só que se a gente Vê Jesus por fora Como a gente se vê por fora Vai ser tudo Um lindo conto Mas não é isso não Não é mito não Não é isso não Jesus morreu Jesus passou por tudo isso Para salvar a nossa alma E para mostrar para nós Que é essa realidade Que a gente tem que se voltar Para a alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Fiat Tchau Tchau